Manda ao Senhor, eu vou guiar, você é minha, eu seguirei a tua vida Senhor, eu seguirei Eu irei, aonde, aonde eu irei, aonde, aonde o Senhor for eu irei Eu seguirei, eu irei, aonde for o Senhor Canta não pra mim ouvir, mas canta pra Jesus ouvir Canta pra você ter um encontro com Jesus agora, assim como Maria Encontrou Jesus naquela igreja, naquela momento, pra que você encontre agora Porque naquela hora, agora quem está perdido somos nós Eu seguirei, eu irei, aonde for meu Senhor Sim, eu irei Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta O Senhor mostrava uma pessoa Sabe